Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando mais uma aula do nosso Catecismo da Igreja Católica e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do artigo de fé Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Para isso, nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós queremos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por mais este dia, por mais esta oportunidade nós estarmos aqui reunidos, ainda que estejamos distantes fisicamente mas unidos espiritualmente nós queremos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que Ele conduza o nosso estudo de hoje tudo aquilo que for falado seja conforme a sua santíssima vontade que você possa ser edificado do nosso encontro de hoje que eu também possa ser atingido pela palavra de Deus por aquilo que a Igreja nos ensina que o Espírito Santo nos conduza que o Espírito Santo repouse sobre nós que o Espírito Santo nos mostre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém então os parágrafos que nós utilizaremos hoje para a nossa meditação serão do parágrafo 456 ao 483 então para nós iniciarmos bem a nossa reflexão eu gostaria que você se recordasse agora daquela passagem de Lucas capítulo 1 quando o arcanjo Gabriel é enviado a Nazaré para dirigir a palavra a Nossa Senhora e dizer a Maria que ela seria a mãe do Salvador lembre-se daquele momento em que o arcanjo Gabriel entra na casa de Nossa Senhora e a saúda com aquela saudação Ave Maria cheia de graça o Senhor é contigo Maria certamente ficou um pouco perturbada com aquela saudação mas logo ela foi então entendendo aos pouquinhos aquilo que o anjo estava falando mas mesmo sem ter o pleno entendimento daquele grande mistério Nossa Senhora então diz o seu sim e a partir daquele momento o verbo se faz carne ou seja, naquele momento Deus desce dos céus e se encarna no ventre da Virgem Maria o próprio Deus que durante todo o Antigo Testamento havia planejado vir a este mundo para nos salvar entrar na nossa história para nos devolver a vida eterna esse mesmo Deus então neste momento, no momento da anunciação do anjo e do sim de Maria ele entra em Maria e começa a ser ali gestado gerado o próprio Deus que vai se fazer então homem para poder olhar nos nossos olhos falar a nossa língua e nos dar a salvação e o Catecismo da Igreja então ele vai iniciar a reflexão fazendo uma pergunta por que o verbo de Deus quis se encarnar? por que Deus quis se fazer homem como nós? qual foi o grande motivo? nós sabemos que Deus criou o ser humano por amor Deus criou o ser humano livremente porque ele quis nós somos a obra-prima da sua criação mas infelizmente o homem virou as costas para Deus e o pecado e a morte entraram no mundo então Deus imediatamente traçou um plano de salvação e durante todo o Antigo Testamento ele preparou o seu povo para que pudesse recebê-lo então naquele momento do anúncio do anjo tudo aquilo que foi esperado por todos os profetas por todas as pessoas do Antigo Testamento pelo povo de Israel tudo aquilo que era esperado então acontece a encarnação do verbo o Messias o Cristo aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados e o credo nisseno constantinopolitano ele vai então acrescentar ao artigo de fé a seguinte expressão e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria então naquele momento o Cristo ele por nós pela nossa salvação por nós homens pela nossa salvação ele se encarna no ventre da Virgem Maria e aí vem essa pergunta que precisa ser respondida por que ele fez isso? o próprio catecismo responde dizendo que ele o verbo se fez carne para nos salvar e para nos reconciliar com Deus para nos devolver a vida eterna para abrir para nós as portas da eternidade novamente e eu vou ler com você agora a citação do parágrafo 457 se você tem o catecismo pegue o seu catecismo e vamos ler então aí a citação do parágrafo 457 ele diz assim doente nossa natureza precisava ser curada decaída ser reerguida morta ser ressuscitada havíamos perdido a posse do bem era preciso nola restituir enclausurados nas trevas era preciso trazer-nos a luz cativos esperávamos um salvador prisioneiros um socorro escravos um libertador essas razões eram sem importância não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz então o próprio catecismo traz essa citação de São Gregório de Niça que mostra pra nós que Deus Ele veio para nos resgatar Ele veio a nossa natureza estava decaída a natureza humana e Deus veio para nos restituir a dignidade Ele veio para nos reerguer Ele veio para devolver pra nós a vida eterna a vida em abundância a plenitude da felicidade Deus veio isso que nós temos que comemorar Deus veio para nos salvar Deus nos ama a esse ponto Ele veio veio para nos mostrar o amor de Deus nos diz o catecismo Ele veio Jesus veio para mostrar o verdadeiro rosto de Deus o verdadeiro rosto nós sabemos que no antigo testamento as pessoas tinham uma imagem distorcida de Deus de um Deus castigador de um Deus vingativo mas Jesus Ele se faz homem para mostrar o verdadeiro rosto o rosto amoroso do Pai o rosto amoroso de Deus aquele Deus que nos perdoa as nossas faltas que cura as nossas enfermidades aquele Deus misericordioso que faz o sol nascer sobre justos e injustos e a chuva cair sobre os bons e os maus esse Deus que não faz distinção entre as pessoas mas um Deus que ama a todos igualmente o verbo se fez carne também para ser o nosso modelo de santidade nós precisávamos de um modelo perfeito o primeiro Adão ele foi pecador o primeiro Adão ele não serve para nós como modelo mas o segundo Adão o verdadeiro Adão Jesus Cristo o modelo perfeito de ser humano o modelo perfeito de homem o modelo em que nós devemos nos espelhar Jesus Ele é a plenitude do ser humano tudo que um homem pode ser é Jesus está em Jesus todas as qualidades de um ser humano estão ali nele estão representadas nele portanto se nós quisermos viver uma vida santa nós precisamos olhar para Jesus nós precisamos tomá-lo como o nosso mais sublime modelo porque Ele mesmo revela a nós por meio da sua encarnação Ele revela o homem ao próprio homem Ele mostra para o homem como o homem deve viver como um homem de verdade deve ser Ele nos mostra então a sua encarnação tem também esta grandiosidade essa preciosidade que é mostrar a nós como nós devemos ser e Ele se fez carne também para nos fazer participar da natureza divina Deus se fez homem para que nós pudéssemos ser divinizados acontece essa inversão na verdade eu não diria uma inversão mas uma soma nós somos homens Deus é Deus Deus se faz homem para nos tornar entre aspas deuses entre aspas isso claro no sentido de nos divinizar de nos santificar então Jesus Ele assume a condição humana Ele assume tudo o que um ser humano tem tudo o que um ser humano é Jesus assume por completo a nossa condição com exceção do pecado então Ele é homem como nós Ele é homem como nós Ele tem sentimentos certo Jesus tem um coração Ele é um homem Ele sentiu dor Ele sentiu muitas vezes angústia Ele sentiu assim como nós muitas vezes sentimos então Ele foi criança Ele foi jovem Ele foi adulto para santificar toda a existência humana o verbo abraçou a nossa humanidade para quê? para reerguer a nossa humanidade que estava decaída Ele levou a plenitude a nossa humanidade e um dia nós ainda seremos restaurados plenamente quando o Senhor vier quando o Senhor voltar o nosso corpo será transformado no corpo glorioso e aí sim nós veremos o modelo original de Deus aquilo que Deus quando Ele nos fez quando Ele pensou em nós o que nós deveríamos ter sido então no dia da restauração final nós seremos plenamente o que Deus sempre sonhou para nós e o mistério da encarnação é tão importante é tão importante nós reconhecemos que Jesus Ele é verdadeiramente se fez homem Ele tomou a nossa carne não não de uma forma simbólica mas Jesus Ele realmente se fez carne o verbo se fez carne e habitou entre nós Ele tomou a nossa carne humana isso é muito importante eu sei que eu repito bastante esse tópico mas é porque ele tem uma importância muito grande nos primeiros séculos da igreja os concílios que foram realizados basicamente foram para resolver essas questões por quê? porque ao longo da história da igreja principalmente no começo muitas heresias surgiram dizendo que Jesus Ele não tinha sido feito carne verdadeiramente que na verdade aquilo era como se fosse uma ilusão era apenas uma como se fosse um fantasma ali as pessoas viam a forma humana mas não é que Ele tinha se encarnado então havia essa heresia e tantas outras no início da igreja então a igreja combateu esses erros durante muito tempo se nós formos olhar para a Sagrada Escritura o próprio apóstolo São João na sua primeira carta ele vai dizer o seguinte olha no capítulo 4 ele diz assim nisto reconheceis o Espírito de Deus todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus todo o Espírito que professa que Jesus veio na carne esse Espírito é de Deus aquele que nega que Jesus veio na carne esse Espírito não é de Deus ou seja veja como isso é central na nossa fé porque para que Jesus pudesse para que Deus pudesse restaurar a nossa humanidade Ele precisava antes assumi-la Ele precisava se fazer um de nós Ele precisava ganhar um corpo fazer parte da raça humana para que Ele pudesse também para que Ele pudesse também nos restabelecer nos restituir a dignidade Ele precisava se fazer homem então a igreja sempre bateu muito nessa tecla porque ela sempre foi alvo de muitas heresias a esse respeito a igreja sempre combateu firmemente e nunca negou a encarnação do verbo e veja bem só um parênteses aqui nós não estamos falando de reencarnação porque os termos são meio parecidos as pessoas podem confundir encarnação é uma coisa reencarnação é outra então o verbo se fez carne como nós isso se chama encarnação então a igreja professa o seguinte que Jesus ele possui duas naturezas a natureza humana e a natureza divina ou seja Jesus é Deus ele quando se fez homem não deixou de ser Deus ele continuou sendo Deus não tem como deixar de ser Deus ele continuou sendo Deus mas agora ele também assumiu toda a carne humana ele assumiu toda a condição humana então ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem 100% Deus 100% homem são as duas naturezas de Cristo mas é apenas uma pessoa e quem é a pessoa é a pessoa divina é o filho eterno do pai é a pessoa divina de Cristo que está ali certo? então ele possui duas naturezas nós seres humanos temos uma natureza natureza simplesmente humana ok? nós somos constituídos de carne e espírito certo? mas nós não somos Deus então nós não entramos nessa categoria o único que é assim é Jesus então ele é verdadeiramente Deus verdadeiramente homem 100% Deus 100% homem que assumiu toda a nossa condição humana tá? mas apesar das duas naturezas ele é uma pessoa só por isso que quando nós professamos que Maria ela é mãe de Deus nós não dizemos isso Santa Maria mãe de Deus Teotocos quando nós pronunciamos e professamos esta fé nós estamos dizendo que Maria é a mãe de uma única pessoa Maria gerou uma pessoa em seu ventre e ela gerou Jesus que é o filho eterno do pai e Jesus é Deus então se Maria gerou em seu ventre uma única pessoa eterna que é Deus que é Jesus Cristo que é o filho eterno do pai ela é sim mãe de Deus Maria não é mãe de uma coisa Maria não é mãe porque alguns falam não Maria só é mãe do Jesus humano mas espera aí nós não temos dois Jesus nós temos um só não existe o Jesus humano Jesus divino não existe uma pessoa só essa pessoa é a pessoa divina que se encarnou que se fez homem então Maria Nossa Senhora ela é mãe de Deus sim e por aí a gente já vai vendo o poder que tem uma ave Maria não é mesmo quando você reza uma ave Maria você primeiro pronuncia aquela saudação da encarnação do verbo ave Maria quando o anjo aparece para Maria o arcanjo Gabriel ele faz aquela saudação maravilhosa ave cheia de graça o Senhor é contigo naquele momento o inferno foi abalado porque o verbo se faria carne por isso que o demônio não suporta a amável Maria porque ele foi derrotado com o sim desta mulher quando ela disse faça-se em mim segundo a tua palavra e o verbo se encarnou nesse momento o inferno estremeceu por isso que Maria é tão odiada pelo demônio por isso que desde o Gênesis Maria já é colocada como a inimiga do inimigo como aquela que iria esmagar a cabeça do demônio porque ela pela sua humildade pela sua simplicidade pela sua obediência pelo seu amor a Deus pelo seu coração gigantesco Maria diria o sim que traria este mundo a salvação portanto quando você rezar uma Ave Maria daqui pra frente reze com mais amor reze mais consciente do que você está falando porque uma Ave Maria é poderosa ela tem a graça ela tem o poder uma Ave Maria tem o poder de mudar as coisas assim como a salvação entrou no mundo por meio de uma Ave Maria não é? assim também a nossa vida pode mudar por meio de uma Ave Maria a nossa família pode ser salva por meio de uma Ave Maria ou por meio de várias Ave Marias por meio do Rosário então como eu dizia algumas heresias surgiram ao longo da história da igreja dizendo por exemplo que Jesus na verdade quando ele se fez homem então a natureza divina ela meio que engoliu a natureza humana e sumiu a natureza humana então isso também não é certo Jesus ele continuou as duas naturezas olha que interessante diz a igreja elas não se misturaram Jesus continuou permanecendo 100% Deus 100% homem não houve mistura Jesus tinha uma alma humana também mesmo ele sendo totalmente Deus plenamente Deus ele tinha uma alma humana e essa vontade humana que havia na alma humana de Jesus ela era plenamente obediente e conforme os desígnios de sua divindade então não havia uma oposição interna de Jesus sabe entre a divindade de Jesus ou seja a vontade de fazer de viver a santidade e a alma humana que iria puxava para o outro lado Jesus não tinha essa concupiscência então a alma humana de Jesus estava em perfeita harmonia com a sua divindade as duas vontades estavam plenamente harmonizadas então gostaria de ler apenas alguns parágrafos para você só para a gente deixar isso ainda mais claro tá bom pegue o seu catecismo então agora e vamos ler uma citação do parágrafo 467 diz assim na linha dos santos padres ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo filho nosso senhor Jesus Cristo o mesmo perfeito e divindade perfeito em humanidade o mesmo verdadeiramente Deus verdadeiramente homem composto de uma alma racional e de um corpo com substancial ao pai segundo a divindade com substancial a nós segundo a humanidade semelhante a nós em tudo com exceção do pecado gerado do pai antes de todos os séculos segundo a divindade e nesses últimos dias para nós e para a nossa salvação nascido da Virgem Maria Mãe de Deus segundo a humanidade um só e mesmo Cristo Senhor Filho Único que devemos reconhecer em duas naturezas sem confusão sem mudanças sem divisão sem separação a diferença das naturezas não é de modo algum suprimida por sua união mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase isso aqui é uma definição da igreja de um dos seus concílios lá do concílio de Calcedônia no ano 451 veja como essa definição de fé é antiga porque a igreja já combatia durante os primeiros séculos muitas essas heresias então ela teve que proclamar aí qual era a sua fé no Filho de Deus vocês perceberam então é uma fé num verdadeiramente homem num Cristo que é verdadeiramente homem num Cristo que é verdadeiramente Deus com duas naturezas mas em uma só pessoa e eu gostaria de ler também o parágrafo 470 vamos lá o título é de que maneira o Filho de Deus é homem uma vez que na união misteriosa da encarnação a natureza humana foi assumida não aniquilada a igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana com suas operações de inteligência e vontade e a do corpo humano de Cristo mas paralelamente teve de lembrar toda vez que a natureza humana de Cristo pertence impróprio a pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu tudo o que Cristo é e o que faz nela depende do um da trindade por consequente o Filho de Deus comunica a sua humanidade seu próprio modo de existir pessoal na trindade assim em sua alma como em seu corpo Cristo exprimiu humanamente os modos divinos de agir da trindade e aqui uma citação do documento Gaudium et Spes do Conselho Vaticano segundo que diz o Filho de Deus trabalhou com mãos humanas pensou com inteligência humana agiu com vontade humana amou com coração humano nascido da Virgem Maria tornou-se verdadeiramente um de nós semelhante a nós em tudo exceto no pecado que coisa maravilhosa essa aqui não é verdade então Jesus ele assumindo a nossa humanidade ele recebeu uma alma humana também certo ele recebeu uma alma humana e uma inteligência humana mas sem deixar de ser Deus então ele era onisciente certo uma coisa importante lembrar Jesus ele sempre soube que era Deus tá Jesus não teve nenhuma amnésia não ok quando ele se fez homem não é que ele esqueceu então naquele bebezinho na manjedoura tinha plena consciência de sua divindade Deus sabia que era ele que estava ali ele sabia sobre ele sabia tudo ele é onisciente tá certo então não vamos nos enganar Deus sempre teve consciência Jesus sempre teve consciência de ser Deus tá certo então olha só algumas pessoas chegam a dizer esse absurdo que Jesus ele descobriu depois de um bom tempo que ele era Deus ele teve uma revelação do alto no dia que ele foi batizado e o céu se abriu ele descobriu que era Deus não, não, não errado a igreja sempre professou que Jesus sempre soube que era Deus Jesus inclusive o Leonardo Boff que é um teólogo da libertação ele dizia em um dos seus livros e por isso ele foi chamado lá no Vaticano para explicar essa declaração ele dizia por exemplo que Jesus não sabia que ele ia morrer na cruz olha que absurdo quantas vezes Jesus falou quantas vezes Jesus falou abertamente aos seus discípulos a ponto de Pedro depois dizer não senhor que isso não te aconteça e Jesus o repreender dizer não eu tenho que passar por isso é preciso que eu sofra Jesus tinha plena consciência porque ele era Deus certo então ele sempre soube de sua divindade ele sempre soube que era Deus e agora eu vou ler com você o parágrafo 475 novamente se você tem o catecismo pegue aí com você para a gente dar uma lida diz assim como era essa vontade humana de Cristo paralelamente a igreja confessou no sexto concílio ecumênico que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais divinas e humanas não opostas mas cooperantes de sorte que o verbo feito carne quis humanamente na obediência a seu pai tudo que decidiu divinamente com o pai e o espírito santo por nossa salvação a vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa percebe então é aquilo que eu estava dizendo antes a humanidade de Jesus a vontade humana dele sempre esteve em harmonia com a sua vontade divina a vontade do filho eterno do pai quando eu me refiro ao filho eterno do pai eu quero dizer aquele que existia antes dos tempos antes de existir este mundo certo então esta vontade divina que havia em Jesus junto com a sua vontade humana elas viviam em harmonia e tudo que Jesus fazia era de acordo com a sua divindade ele utilizava a sua vontade humana baseando-se na sua vontade divina e por isso nós não podemos dizer que Jesus verdadeiramente se fez carne o verbo verdadeiramente se fez carne Deus se fez homem como nós para nos salvar para nos resgatar portanto nós temos que professar esta nossa fé nós acreditamos que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem igual a nós em tudo com exceção do pecado ele não teve o pecado porque Nossa Senhora já foi concebida sem pecado original portanto ele não herdou o pecado original ele já nasceu sem este pecado portanto sem a tendência ao pecado Jesus ele pode nos socorrer nas nossas angústias ele pode nos socorrer nas nossas necessidades porque ele sabe o que significa sofrer ele sabe o que significa se angustiar então ele pode se compadecer de nós ele entende exatamente o que nós sentimos ele sabe exatamente o que nós sofremos porque ele se fez um de nós e Jesus ele tem um coração humano também olha que coisa maravilhosa vocês se lembram na última ceia quando São João ele está ao lado de Jesus e ele encosta o seu ele encosta o seu ouvido no peito de Jesus ele sente a pulsação do coração humano de Deus o coração humano de Jesus então olha que coisa Jesus tem um coração que bate no céu um coração que pulsa lá no céu um coração humano veja por exemplo os milagres eucarísticos você vê veja por exemplo o milagre de Lanciano em que a hóstia se transformou num pedaço de carne e quando essa hóstia foi estudada essa carne e foi estudada descobriu-se que era um pedaço do coração do miocárdio então ali é o coração humano de Jesus se você olha para esse milagre de Lanciano você vê ali o coração humano de Jesus o seu coração que bate por todos nós e aí quando fizeram o exame do sangue aquele vinho que se transformou em sangue descobriram que é de um ser humano que está vivo que tem todas as proteínas vitaminas tudo aquilo que um ser humano precisa para estar vivo é como se tivesse sido recolhido na hora aquele sangue então Jesus está vivo e ele tem sangue ele tem carne ele tem coração e ele se compadece de nós ele é um de nós por isso nós também podemos chamar Jesus de nosso irmão porque embora ele seja nosso Deus nosso Senhor ele também se fez um de nós ele entrou para a raça humana então veja como é precioso nós poderíamos ficar aqui refletindo sobre a encarnação do verbo por horas e horas pensando no que significa Jesus ser como nós na humanidade nós poderíamos ficar aqui muitas horas mas como nós temos pouco tempo para o nosso vídeo então eu deixo aí que o Espírito Santo ele possa continuar te explicando este grande mistério explicando ao teu coração que você possa aprofundar este tema sobretudo lendo aquilo que São Tomás de Aquino escreveu a respeito que com certeza vai trazer para você um grande aprofundamento tá bom? então aqui nós encerramos o nosso encontro de hoje e por isso nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa possibilidade de nós gravarmos este encontro de nós nos encontrarmos e de nós refletirmos um pouquinho com mais calma sobre esses mistérios os mistérios da nossa fé que nós possamos nos tornar católicos de verdade defendendo que Cristo se fez homem verdadeiramente ele assumiu a nossa natureza humana e por isso ele é um grande modelo de santidade para nós e nós devemos seguir o seu exemplo que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fique em paz um grande abraço e até o nosso próximo encontro amém 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 amém